Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais uma lenda nova pra vocês, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Galera, hoje estamos aqui em uma lenda muito sinistra que foi passada pra gente. Essa casa aqui é conhecida, essa lenda aqui é conhecida como a velha da caixa d'água, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Mostra ali pro pessoal ver. Pessoal, tem uma caixa d'água aqui enorme, depois a gente vai ver se mostra pra vocês. A história daqui é que morava uma senhora aqui nessa casa. Morava ela, o filho dela e a nora dela. E o filho dela e a nora dela judiava muito dela dentro dessa casa. Ela era a proprietária aqui do local e ela morava com o filho e a nora, né Thaís? Ela pegou uma certa idade e nunca pôde mais morar sozinha, né? Nunca pôde mais morar sozinha. E esse filho e essa nora veio morar pra cuidar dela, né? Cuidar, né? Mas ele só judiava dela e ela sempre falava que ia se matar. Como ela era muito judiada, ela falava pro filho dela que ia se matar. Só que não tinha outro filho, né? Pra cuidar dela, só tinha essa opção. Só tinha essa opção. E teve um dia que ela acabou se cansando de ser maltratada, de ser judiada pelo filho, pela nora dentro da própria casa. Ela subiu nessa caixa d'água. Como que ela conseguiu subir, cara? Então. Ela subiu na caixa d'água e se jogou lá de cima. Morreu, cara. Ela caiu e morreu. É bem alta ali, né? É bem alta, pessoal. Depois a gente vai mostrar pra vocês. É bem alta. Ela subiu lá em cima e se jogou e morreu. O pessoal fala que aqui é conhecido como a velha da caixa d'água. Por isso que aconteceu, né, Thaís? O filho dela acabou se mudando daqui. Acabou vendendo as terras, se mudando, né, Thaís? O negócio dele era dinheiro, né? E o local aqui ficou abandonado. O proprietário que comprou essa propriedade, pegou e disse que o local é assombrado e ele não quis morar aqui. E o local ficou abandonado, né, Thaís? É, ele não mora no sítio, né? Não mora. Aqui é um sítio, pessoal, e ele não mora aqui. Ele acabou arrendando a parte pra soja, essas coisas, e a casa ficou abandonada. E a gente vai entrar aqui hoje, conhecer a casa, pra gente estar voltando de madrugada pra fazer a investigação sobrenatural. É uma história sinistra, hein, Thaís? Muito. Vamos entrar pra dentro? Vamos lá. Galera, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve no canal Thiago Furacão também, que o link tá aí na descrição se você não é inscrito. Que a gente vai voltar de madrugada aqui nessa casa pra fazer a investigação sobrenatural. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, vamos falar da nossa patrocinadora aqui do canal, a Binomo. A Binomo é uma plataforma de operação de investimento e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E pra quem correr no primeiro link da descrição agora e fazer o seu cadastro, vai ganhar uma conta demo com 4 mil reais pra estar aprendendo a fazer as operações. Bom, eu já estou com a Binomo aqui na tela do meu celular e eu vou fazer uma operação mostrando pra vocês como que funciona. Bom, galera, eu estou aqui na minha conta demo, agora eu vou pra minha conta real. Aqui na minha conta real eu tenho um saldo de 1.606 reais. Como que funciona agora pra estar fazendo as operações? Primeiramente, eu vou colocar o valor. Eu coloquei aqui um valor de 93 reais e agora eu vou analisar esse gráfico e prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Pela minha previsão, eu acredito que ele vai subir, então eu vou fazer o meu investimento pra cima, a nu verde. Bom, galera, mais uma operação bem sucedida. Eu fui pra um saldo aqui de 1.683 reais. Vocês viram como que funciona? Você tem que analisar esse gráfico e prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Essas linhas lá ajudam a prever o gráfico, se ela vai subir ou se ela vai descer. Se você ver que ela está subindo, provavelmente ela vai subir. Se você ver que ela está caindo, provavelmente ela vai descer. Agora, como que funciona pra você estar fazendo as operações? Você vai vir aqui em Depositar e vai fazer o depósito na plataforma. O valor mínimo pro depósito é de 40 reais. E no seu primeiro depósito, se você usar o meu código que está aparecendo aqui, o seu valor vai dobrar. De 40 reais ele vai pra 80, se você fazer um depósito de 100 reais ele vai pra 200. Mas esse código só vale pro primeiro depósito, beleza? Você pode fazer o depósito por Pix, Boleto Bancário, PicPay, Conta e Banco. Tem diversas formas de você estar fazendo depósito aqui na plataforma. E pra você estar sacando o dinheiro aqui da plataforma, ele pode demorar de 10 minutos até 3 dias pro dinheiro entrar na sua conta bancária ou na sua carteira digital PayPal. E também você pode fazer o saque por Pix pra agilizar as transações. Bom galera, vocês viram como que funciona a plataforma de negociação da Binomo? Mas lembrando, pra você estar fazendo as operações na plataforma, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perca de risco de capitais. Então analise muito bem pra você estar fazendo as suas operações, beleza? Eu sou binomista e você também é binomista. Thiago, aqui é bem grande, né? Olha, uma areona grande aqui. Tá aberto. Tem alguém aí? Vai ser grande. A chave tá na porta. Tá. Eu acho que é casinha de abelha. Não é não? Gente, não. Vamos ver se tem aquela porta aberta. Tá. Casa boa, né, Thiago? Ó, piso. Trancada? Tá aberto. Licença? Licença. O que é isso? Deixa eu ver se tem... Tamanho de sala, cara. Ai, que susto. Ai, que susto. Ó, meu aorinho. 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 fechado fechado a porta é só uma roupa é só uma roupa mas está cheio de pelo o que é isso? olha será que era dela? será que era dela? aqui era a sala aqui era a sala tinha alarme e tudo olha que brilhante será que ela tinha dinheiro? deveria ter uma casa boa dessa aqui é a cozinha quer vir para cá primeiro? vamos por aí primeiro aqui está tudo fechado é a cozinha cozinha olha está com chave está vendo o negócio de alarme? sim olha a torneira torneira elétrica o que é isso? será que ela tinha neto? alguma coisa que morava aqui com ela? não sei, nossa cara olha aqui deveria ter neto deveria ter porque esse aqui é de criança olha ninguém mais morou aqui né Thiago? é limpo e feia é troco 10 né acho que ninguém mais morou aqui depois que eles moraram não troco cara tá estranho isso aqui olha olha quanta cara hum hum eu acho que tinha criança que morava aqui sim Thiago você acha que tinha? eu acho olha tem a sobra Deus alguma coisa ali que eu não sei se ela te amo te amo olha aqui você viu o piso? olha o piso de aqui é né? aham olha o alarme na casa mesmo duas portas fechadas duas portas fechadas tá criando uma cadeira você quer ir lá pra ela tomar banho? ah olha aqui o que é isso tem ali em cima? não sei uma cadeira aqui cara que estranho olha atrás da porta se não tem nada caraca mano tem toalha uma toalha velho meu Deus olha ali onde é o olha o sapão caraca Thais qual é agora? esquerda ou direita? a minha esquerda ou a minha direita? vamos ver esse daqui nossa cara tá cheio de coisa aqui tia tia o que? nossa tia o que é isso? não sei o que é essas roupas ai? será que eu não estou ali em cima da arena fechada? caralho tem calcinha, tá vendo? é daí tá muito tempo parado ai tá, será que era a roupa deles? deve ser, vai ser de quem? olha o negócio do barão aqui poderia ser um quarto do filho então? ou dela né? e eles fecharam ele, não sei é é porque como eles eram ou era lá, devia ser de criança né cara? então não sei né e dizem que vê ela sentada lá fora né? é naquela caixa d'água diz que ela aparece pessoal diz que vê ela sentada diz que a aparição assustadora aham quem passou essa casa pra gente é um vizinho né Thiago do sítio e ele falou que ele já viu aham nossa que susto meu Deus no centro do quarto velho essa cadeira caraca velho não sei porque mas eu tô achando que esse é o quarto dela tá estranho né parece mesmo né? não sei, dá a impressão uma coxa improvisada né? e tu achando que esse é o quarto dela cara? não sei posso entender não e esse aqui ó? esse aqui eu acho que é de paradólica não é? quando ele pega é tv né? tipo esse conversor né? de televisão eu acho que esse quarto aqui era o dela olha o que tá escrito aí na parede aqui foco força e fé caraca será que foi ela que escreveu? não sei que ela disse que ela já tava cansada né? olha pelo jeito tinha alguma coisa um papel o que que se passa na cabeça da pessoa Thiago? judiar da própria mãe cara ou ou casar com uma pessoa que que judia da própria mãe e a pessoa conviver junto né? então e agora essa cadeira cara? estranho muito estranho o jeito que colocaram isso daí deixaram isso daí de frente assim cabuloso cara botou alguma coisa aqui ó Fátima de receber Nossa Senhora de Fátima? ah cara de ver esse negócio de santo pode ser porque nós achamos um rosário ali né? e mesmo ela saindo religiosa ela acabou cometendo suicídio então não aguentaram mais ah certeza imagina como que ela não era judiada acho que aqui tinha a televisão ó talvez Thiago ponhava a televisão aqui no quarto pra ela pra ela nem sair daqui mesmo e aqui tem um tem uma ruim esse quarto tem olha o bolor aí ó na parede ó eu acho que ela ficava aqui mesmo Thiago sim estranho né cara estranho demais judiação eu fico com dó sabia? de uma pessoa idosa já deveria ser uma idosa né? sim e essa cadeira aqui e dá a impressão que ela tá sentada aqui? dá estranho demais cara o que que você acha da gente voltar um dia dessa semana aqui de noite? cara pra investigar, passar o Cadu hoje? eu tô aqui porque pessoal esse canal aqui a gente não faz investigação né Thiago Sobrenatural a gente só vem na lenda pra fazer a exploração conhecer o local pra gente conseguir voltar de noite de madrugada porque a gente não sabe onde a gente tá pisando de noite né Thiago? sim por isso que a gente prefere vir de dia pra conhecer os locais então Thais é isso aí esse canal aqui pessoal a gente pega e vem só fazer a exploração mostrando mais o nosso dia a dia mostrando mais vocês ficarem mais próximos da gente a investigação Sobrenatural é no outro canal muita gente fala ah por que que vocês não vai já no Passo K2 não faz a investigação a gente primeiramente a gente não faz a investigação de dia de dia a gente não faz a gente só faz de noite de madrugada que é a hora do terror mesmo né Thiago? sim espíritos não se manifestam não se manifestam de dia e de noite eles tem mais força pra se manifestar então a gente vai e faz a investigação de noite de dia a gente faz a exploração pra vocês também conhecer pra gente também conhecer o local ver como que é ó talvez teria coisas na parede lá que a gente não tinha visto de noite não é? aham a gente pode ver um dia aquela lanterninha nossa também ultravioleta pra ver verdade mas vamos lá ver a caixa d'água? vamos lá pessoal vamos lá pra vocês ver a caixa d'água pra vocês verem a altura que é aquela caixa d'água vamos lá vamos lá ver a caixa d'água ó eu acho que tinha criança aqui mesmo Thiago olha aqui ó tá vendo o chinelinho? é olha a altura nossa Thiago é muito alta cara ela é alta demais muito muito alta ela se jogou daí? muito alta tá pegando a altura dela? pegou pegou muito alta é é Thiago a gente vai ter que vir um dia aqui fazer a investigação mesmo sim pessoal a gente vai estar voltando aqui a noite tô louco pra voltar aqui a noite pra fazer a investigação como ele falou que viu eu quero ver também eu também eu quero ver ela disse que ele viu ela sentada aqui ó nesse murinho aqui ó tem gente que fala assim ah cês vai chama e depois cês corte cara a gente quer ver tentar captar pela câmera mas a gente não quer brincar nem ficar relando a mão não o pessoal passa pra nós que eles veem a gente vem no local pra fazer a investigação e pra ver também a gente quer chamar pra poder ver né Thiago? aquele zoom lá que fala comenta fala assim ah por que que cê não fica lá e fica vendo eu quero ver você que comenta ficar olhando a gente vai chama e tenta captar e é isso aí cara a sensação na hora é desesperadora a gente não vai ficar correndo risco né não mas é isso aí galera se você gostou deixa o like se inscreve aqui nesse canal se você não for inscrito e fica ligado lá no canal Thiago Furacão que a gente vai estar voltando aqui nessa casa as 3 horas da manhã pra fazer a investigação demorou até isso? isso aí até a próxima tamo junto é nóis falou fui tchau 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 tchau